Olha só essa notícia. Polícia Militar Rodoviária atendeu um acidente na MGC 314 em São João Evangelista. Os envolvidos tinham acabado de tentar assaltar um comerciante e fugiram sentido a Cantagalo, onde o carro rodou em uma curva e capotou com os três ocupantes suspeitos. Eles foram levados ao hospital e foram reconhecidos pela vítima, que foi ameaçada de morte por um dos integrantes. Um deles até chegou muito exaltado, vindo a agredir os enfermeiros do hospital, causando uma fratura na mão de um deles. O trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, bem como foi feita a remoção do veículo usado no crime, não sendo localizado até então a arma branca.